Pessoal, o TSE contratou uma empresa de monitoração das redes sociais. Olha que absurdo que é isso. A gente está sendo monitorado desde setembro. E antes que alguém fale assim, ah, mas monitoramento de internet é normal, várias empresas fazem isso. Nota que tem uma diferença fundamental neste caso. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, Jefferson Lima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que a gente ficou sabendo agora? O acordo que foi firmado em setembro deste ano foi avaliado em 250 mil reais. O TSE contratou uma empresa especializada em monitoramento de redes sociais. Monitoramento online em tempo real da presença digital do TSE e de temas de interesse da justiça eleitoral nas redes sociais. Aí você pode pensar no primeiro momento assim, ah, isso não tem nada de mais, várias empresas fazem isso. Existem várias empresas que fazem monitoramento de redes sociais por aí. Você tem um produto, sei lá, Brastemp, ela quer saber o que as pessoas estão falando sobre a marca dela. Então ela bota, ela tem empresas de monitoramento que fazem isso, que ficam escutando as redes sociais. E sempre que alguém fala alguma coisa positiva ou negativa, ela registra isso para saber o que está acontecendo e eventualmente pode interagir ali, esclarecer alguma coisa, entrar em contato com algum cliente, enfim. Isso é normalíssimo, tá? Isso é a coisa mais banal do mundo. Praticamente todas as empresas de tamanho significativo no Brasil e no mundo inteiro, neste momento, tem uma equipe ou contratam uma empresa para fazer monitoramento de redes sociais. Tem até softwares que tem um grau de inteligência, que usa inteligência artificial para entender o que está acontecendo, se a crítica é negativa ou se é positiva. Enfim, esse fato, contratar uma empresa para fazer monitoramento não é nada demais, não é nada errado por si só. O problema é quando um tribunal faz isso, de forma que isso pode, em tese, abastecer de provas, processos no próprio tribunal. Isso é uma violação enorme, porque um tribunal, ele por definição tem que ser isento, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai ouvir as duas partes e vai decidir. É por isso que quem é o autor de uma ação criminal ou de uma ação pública é o Ministério Público. O Ministério Público é uma parte, a pessoa que está sendo acusada do crime é outra parte, e a Justiça é o cara que está no meio do caminho, que não vai nem para um lado nem para o outro. A Justiça não pode colher provas, não pode colher informações. E pior, a gente sabe que eles fizeram isso. Por quê? Porque houve uma série de perfis que foram derrubados ao longo da eleição, que perderam a monetização e coisa e tal. E que pode perfeitamente, a gente não tem evidência clara disso daí, esses processos do Alexandre de Moraes são todos uma caixa preta, ninguém diz o que tem lá dentro, pode perfeitamente ter acontecido através dessas empresas de monitoração. Então, esse é o grande problema. Não é a empresa de monitoração em si que isso é uma coisa banal, qualquer empresa tem isso, qualquer entidade tem isso. É o fato disso ter sido usado por um tribunal, com a possibilidade disso ter instruído processos criminais que estão circulando naquele tribunal. Então, isso aqui é a grande violação da história. É um tribunal procurando provas. O tribunal não deveria nunca fazer isso, porque o tribunal, o juiz, é aquele que tem que ser isento na história, que não pode estar do lado de A, mas não pode estar do lado de B também. Isso mostra só mais uma vez o quão tenenciosa foi a condução dessa eleição. O quão o TSE se imiscuiu do papel de não nós temos que resolver o problema do Brasil e tomou um lado da coisa e vestiu a camisa de um lado e resolveu fazer ações em favorecimento a esse lado que eles achavam certo, seja lá por que motivo for, mas isso descaracteriza a função de tribunal. E agora você pode falar uma outra coisa também. Isso é uma grande crítica que eu tenho ao TSE, que é o fato do TSE ao mesmo tempo julgar e fazer as eleições. Mas eu acho que isso é uma incompatibilidade absurda. Jamais poderia ser feito dessa forma. Jamais poderia a pessoa que faz a eleição ser a mesma pessoa, a mesma entidade que julga se a eleição foi correta ou não. De forma alguma. Deveria ser diferente por princípio isso. Quem faz não audita, quem audita não faz. E aí você pode ter esse problema. Por quê? Porque você pode dizer que esse monitoramento estava sendo feito pela parte do TSE que faz a eleição. E aí como essa parte faz a eleição, ela tinha interesse em saber as dúvidas que as pessoas têm sobre a eleição e coisa e tal. Mas aí repara como é que surge o problema. Justamente porque, como isso é um tribunal, isso está num tribunal, se essa informação é gerada ali, isso pode perfeitamente instruir um processo. Então, no final das contas, isso pode ser um indicativo que na verdade é mais uma decorrência dessa teratologia do Estado brasileiro, que é fazer um tribunal que faz coisa. O tribunal não pode fazer coisa. Porque o tribunal é o cara que vai ser julgado, vai ser chamado depois, para julgar se a coisa foi feita certa ou não. Poderia ter um tribunal eleitoral no Brasil? Poderia. Poderia ter um tribunal eleitoral que é só juiz. Só tem os juízes ali que fazem o julgamento das ações eleitorais. E um outro órgão, ou as prefeituras, ou o Estado, sei lá quem, que vai fazer de fato a eleição. Vai realmente implementar, criar as urnas, botar coisa lá para funcionar, fazer a votação. E aí o tribunal vai julgar se essa eleição foi feita corretamente. Aí sim, aí é algo que a gente consegue entender de forma razoável nisso daí. Como tem essa confusão, pode dar margem a esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, é o que eu falo. É um absurdo isso. Porque a gente fica agora nessa ideia, será que o TSE não usou essa empresa para instruir os processos? Isso é totalmente irregular. Um tribunal não pode fazer isso. Um tribunal não pode produzir prova, não pode investigar, não pode correr atrás de denúncia. Não, o tribunal tem que ser o isento. Tem que ser aquele cara que quando o Ministério Público chama, ele vai ver as duas partes e vai decidir. Então, um absurdo isso. O Alexandre Garcia também coloca aqui que acha um absurdo. O TSE usa seus impostos para monitorar você e coisa e tal. E fala sobre essa coisa e mostra mais uma vez o direcionamento. Porque a gente viu muito bem para que lado que foi tendencioso esse negócio. E o Rodrigo Marcial também traz aqui uma lista de mídias tradicionais que também foram monitoradas pelo TSE. Os documentos comprovam que o Moraes não tem olhos só para as redes sociais, mas também para a televisão, rádio, impressos, até o Jus Brasil. Tudo para te censurar. Então, olha só. Uma coisa importante aqui. Como eu falei, esses monitoramentos de mídia social existem. E da mesma forma, existe também monitoramento de mídia tradicional. As empresas, uma marca, uma indústria, ela pode querer saber o que estão falando do produto dela. Pode querer saber se tem alguém reclamando alguma coisa em alguma mídia tradicional. Então, de novo, é a mesma situação aqui. Isso por si só não é uma coisa invasiva ou absurda. Mas o fato disso estar sendo feito para um tribunal é que é o problema. Isso é que gera o conflito no final das contas. Você tem essa situação de que essas evidências trazidas desse monitoramento podem estar sendo usadas para instruir processos no tribunal. De novo, a gente também não sabe se isso aconteceu. É importante notar isso daí. Pode não ter acontecido isso daí. Pode ser que a monitoração foi uma outra equipe que nem falou nada para o Xandão. Mas, do jeito que a coisa foi, a quantidade de perfis de direita que caiu ao longo da eleição realmente dá a impressão de que teve alguma ligação e alguma comunicação. Eu acho um absurdo isso. Isso é contrário a qualquer princípio do direito, a qualquer lógica nisso daí. Um tribunal como esse, que tem o poder coercitivo do Estado por trás, que é obrigatório para as pessoas, que vai forçar a decisão dela sobre as pessoas sem ter para quem se recorrer, é um absurdo estar usando esse tipo de ferramenta. É, de fato, coisa de 1974 mesmo, George Orwell, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.